E agora vem aí um grupo que tá dando o que falar O Alexandre Frota, que é meu amigo Vem junto com o grupo, pode entrar, o Funksex Vem lá, vai lá meu amigo O que é isso? Aí irmão, vai pegar geral, a chave vai esquentar Diz aí DJ Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Com carinho pra valer, suas carícias verdadeiras Só quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não tem caô, não vou falar besteira Aqui o papo é rap, só tentada verdadeira Tô carinho pra valer, suas carícias verdadeiras Só quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não tem caô, não vou falar besteira Aqui o papo é rap, só tentada verdadeira Uh, 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 eu sou estilo Pitbull 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 Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, sussurrar na sua ver Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira